A questão da qualidade já vinha de família. Meu avô, pai do meu pai, deixou isso de herança para eles e ele agora está passando para a gente, que é mais novo. Quando aconteceu que o pessoal soube da pontuação do café, ela me deu a notícia que esse café ia ser vendido para Austrália, ou Suíça. É um país lá. Aí eu falei, gente, mas como é que pode? Como se diz, é uma paixão mesmo. Desde criança, veio o meu avô e a gente trabalhar com café, entendeu? E agora é um interesse maior, porque vem o lado financeiro. Por isso, eu decidi fazer o técnico. É aprender mesmo, a interpretar uma análise, a fazer as recomendações, porque hoje eu faço dessas áreas do meu pai. e de dois tios meus, que a gente trabalha junto aqui. E eu agora tenho que cuidar. Tenho a minha mulher, pretendo ter filhos, então a gente resolveu arrendar algumas terras. A gente procurou na região e tal, e o cara, graças a Deus, bateu na minha porta. A produção do pé de café, ela já é ótima, excelente. Então eu quero poder melhorar mais ainda lá embaixo, no terreno. Para mim, expandir, mandar isso lá para os Estados Unidos, machina. Lá nessa outra área, tomando as minhas decisões, eu vou poder cuidar melhor da minha família. Eu propriamente, tomando as minhas próprias decisões. Então, o Fairtrade realmente nos encorajou, entendeu? E dá uma posição melhor, mais clara para a gente trabalhar. E dá uma posição melhor, mais clara para a gente trabalhar.